Eu vou trazer aqui pra vocês, tá? Os áudios dos anciães da Congregação Cristiano Brasil Nome deles, Hélio Bianco, Alex Melo, ancião da congregação Inclusive na Vila Barcelona, Arquimedes Azol, Marsola, certo? E um cooperador chamado Claudinei de Paraty Então eu vou trazer esses áudios aqui pra vocês Desses anciães e desse cooperador Onde eles vão falar o que é a Congregação Cristiano Brasil na realidade E vocês precisam entender sobre isto, tá? O nome dele é Claudinei de Paraty Vamos lá, primeiro áudio do ancião Alex Melo Ele é ancião ali da Vila Barcelona Esse áudio aqui, ele começa falando o seguinte Que ele nunca pregou aquele tipo de coisa que ele tá pregando ali agora Aí ele vai começar a mostrar pras pessoas o que é a CCB por trás Por trás ali dos bastidores E vocês vão ficar horrorizados Com o sentido que esse áudio vai tomar o rumo Ok? Vamos ouvir aqui Ele tá falando o seguinte Que as pessoas, elas vão na Congregação Cristiano Brasil Pra buscar palavras, pra comprar, vender, viajar Pra casar e até pra descasar Inclusive ele contou aqui nesse áudio Que tem pessoas que estão indo na Congregação Cristiano Brasil Pra buscar palavras, até pra se separar Ok? Vamos lá, vamos continuar Aqui ele tá colocando a Congregação agora virou cartório Vamos lá Ele tá dizendo que a Congregação Cristiano Brasil virou política Certo? É isso? Ele tá falando Ancião da Congregação virou política Vamos continuar Ele tá dizendo que o Evangelho foi sepultado A morte de Cruz Nenhum ancião lembra de pregar O sacrifício do Mestre ninguém mais prega Ele tá dizendo aqui Ninguém mais fala Ninguém mais faz menção Ninguém mais fala Ninguém mais faz menção Da obra do sacrifício de Cristo Aí ele tá dizendo Se não der certo a palavra Aí vocês, o povo vão dizer Que o pregador não tem dom Que a palavra mentiu Certo? E aí o que os anciãs vão falar? Você pegou a palavra errada É um jogando a culpa no outro Vamos continuar aqui com o áudio do ancião Aleluia! E aí se grita, se pula A igreja lota Mas se não, o pregador não tem dom Senhor Aí ele tá dizendo As igrejas que lotam Ele tá dizendo claramente Que se não se cumpre Automaticamente as pessoas vão dizer Que aquele pregador não tem dom Enfim Tá? Então, tá aqui O ancião da congregação cristã no Brasil Ele fazendo uma afirmação Eu concordo com o... Com o que a irmã colocou aqui Ele tá ensinando o que não Que não se deve fazer Mas automaticamente ele está afirmando Pra aquelas pessoas Que a congregação virou um balcão de negócios Certo? Ele está afirmando Que a congregação cristã no Brasil A irmandade usa dos anciães Pra obter vantagens Benefícios Por pregações Triunfalistas Certo? Vamos continuar aqui com a fala do ancião E aqui vai virando um balcão Vai virando um balcão de informação E aqui vai virando um balcão Balcão de informações Isso é o ancião que tá falando Ele está afirmando Aonde não tem mais o evangelho da graça Isso aqui é uma afirmação do ancião Aonde tem um povo Que não tem mais a sinceridade Aonde tem um povo Que não tem mais a sinceridade de Deus Tá aqui Então essa daqui é a fala do ancião O nome dele é Alex Mello Ele é ancião Na Vila Barcelona Ele está afirmando Que a congregação cristã no Brasil Virou um balcão de negócios Aonde as pessoas vão ali Pra buscar palavras Sobre comprar, vender, reformar, viajar E assim por diante Ou seja, eles sugam a energia do ancião E o ancião cheio de vaidade Ele se acha na obrigação De pregar pra essas pessoas Por quê? Porque ele precisa do templo cheio Ele precisa pagar as contas da igreja Ele precisa ter o nome dele valorizado Certo? Porque se a igreja tá vazia O nome dele é desvalorizado Entende? Então, tá aqui Ele está falando claramente Sobre um usar o outro Enquanto o ancião Ele usa Do trabalho voluntário Gratuito Das pessoas Pra comprar Melhor, pra Reformar a igreja Pintar a igreja Limpar a igreja Enfim A irmandade Usa dos anciães também Pra poder profetizar Coisas que vão Cumprir na vida delas Referente a Virada de cativeiro Deus pagar a conta Curar uma pessoa E assim por diante É assim que funciona É um sugando a energia do outro Na congregação cristã no Brasil E o ancião Ele desmascara isso Ok? Então Olha só Agora eu vou colocar aqui O Hélio Bianco Que é o ancião da congregação cristã no Brasil Tá? Ele vai falar exatamente A mesma coisa Que o Alex Melo falou Vamos ouvir aqui Nossas aulas Ele mostrou para que Este É a parte maior Do meu plano de salvação E pra esta finalidade Eu vim E nós temos que entender esta obra Desta maneira, irmão Porque todos que têm entendido esta obra Buscar a palavra Pra negócio Pra prosperidade Pra casa Compra de casa Irmão O público da congregação Não é balcão de negócios Tá aqui O ancião Depois de 110 112 anos Ancião Hélio Bianco Ele está vindo diante do povo Falar O público da congregação Não é um balcão de negócios Ou seja Agora eles estão tendo Um despertamento Ok? O ancião Hélio Bianco Aqui Reforçando Que o público da congregação Não é balcão de negócios Sendo que eles ensinaram as pessoas Durante 110 anos A buscar a palavra Sobre qualquer problema da tua vida Andar guiados pela palavra Ok? Então eles ensinaram as pessoas A qualquer coisa da sua vida Você buscar a palavra E agora eles estão falando que não Você não deve Porque aqui não é balcão de negócios Vocês estão entendendo Que sempre eles vão jogar a culpa Em cima de vocês? Vamos continuar aqui Com a fala do ancião Tá aqui Agora eles estão colocando a culpa No povo Falando que vocês não entenderam Sendo que eles falaram Para vocês Que vocês teriam que sempre Todos os dias Buscar a palavra Na igreja Qualquer problema O filho parou de congregar Busca a palavra O marido parou de congregar Busca a palavra Deus vai chamar alguém da tua família Buscou a palavra Vai compra Que eu sou contigo Nessa compra Buscou a palavra Vai viajar Que eu sou contigo Buscou a palavra Entende? Aí a irmãzinha Que a Silvia colocou Você está distorcendo tudo Não estou distorcendo Por que você vai na igreja? Para buscar a palavra Sobre o que? Sobre coisas da sua vida Estou falando verdade Ou estou falando mentira? Estou sendo hipócrita? Você vai na igreja para quê? Para buscar a palavra E foi isso que os anciãs falaram Para você fazer Inclusive Quando você vai falar Para uma pessoa Sobre a congregação A primeira coisa Que você fala é assim Vão na igreja Que Deus vai falar contigo É ou não é? Ou seja A pessoa já vai buscar ali Uma palavra Certo? Até a própria Bruna colocou Nisso que você está falando É verdade Ok? Então Vamos ouvir aqui Olha só que interessante Eu vou colocar aqui Uma pregação É Sobre A questão de pregar Bens materiais Vocês vão ouvir aqui Agora as contradições Vamos ouvir aqui Os seus anciãs Se contradizendo Contra eles mesmos Um chamando o outro De mentiroso Olha só O Marçola Vamos ouvir aqui Cláudio Marçola Ancião presidente Da congregação Do Brasil Olha só Esse daqui É o presidente É o cabeça branca Da congregação Olha o que ele vai falar Vamos ouvir aqui Vamos aqui Que Cristo é carro Que Cristo é casamento Que Cristo é conta bancária Que Cristo é propriedade E que Cristo vai dar casamento Emprego bom Cristo não falou nada disso É tudo invencionismo de pregador Cristo é vida eterna Cristo não veio ao mundo rico Nasceu na manjedoura Pobre E ele mesmo confessou As aves teininhas As raposas covinhas Eu não tenho onde reclinar a cabeça De muitas cidades foi tocado De muitos lugares Foi irmão posto para fora Ninguém o recebia E estava enriquecendo E era pobre Com o que que ele enriqueceu? Com aquilo que ele pregou Do novo céu Da nova terra Do perdão dos pecados Que que ele pregou de riqueza? Se você crê no meu nome Te dou vida eterna Deixa essa vida Que eu te dou outra lá Essa foi a riqueza Tá aqui Então o ancião Claudio Marsola Ele tá dizendo que Esses caras que ficam pregando Pra vocês Benções materiais Isso que vocês estão indo buscar Na igreja aí Sobre benções materiais Sobre enriquecimento Sobre Deus abrir porta de emprego Sobre casamento Sendo que eles mesmos Ensinaram vocês A buscar a palavra de casamento Isso que vocês estão buscando Sobre Deus mudar a mente de alguém Pra poder beneficiar vocês Enfim O que ele tá pregando aqui É que isso é invenção de pregador Aqui o áudio tá muito claro Isso é invenção de pregador Aqui ó Tá aqui Ele fala que é tudo invencionismo de pregador Certo? Vamos colocar aqui um áudio Olha só Que impressionante Eles falam que é invencionismo de pregador Né? Vamos colocar aqui o áudio Do ancião Arquimedes Azol Ele é ancião da Lapa Ele Inclusive É Uma pessoa bem conceituada na sociedade Mas Vamos ouvir o que Que o ancião Arquimedes Azol Fala sobre isso Vamos ouvir aqui ó Então se alguma coisa na vida te faz retroceder E vai te fazer retroceder ao longo da tua jornada Não abandone esse caminho por favor Continua firme Deus vai preparar o casamento de vocês Vai abrir portas Não case em desespero Não case para não perder tempo Não case porque senão eu vou pecar Não faça isso Tem que haver Além do amor condicional Tem que haver um amor incondicional Na tua própria história Que é Quero servir a Deus até o final E hoje nós estamos aqui Não me lembro que dia que é hoje É 12 ou 13 Qual é o nosso pensamento? Qual é o nosso futuro? Qual é o vosso futuro? Tá aqui No início do áudio ele já deixa muito claro Que Deus vai preparar a casa Deus vai preparar tudo pra você Tá aqui ó Então se alguma coisa na vida te faz retroceder E vai te fazer retroceder ao longo da tua jornada Não abandone esse caminho por favor Continua firme Deus vai preparar o casamento de vocês Vai abrir portas Tá aqui Ele tá colocando na cabeça as pessoas Que Deus vai preparar casamento E vai abrir portas Certo? Ele tá indo totalmente ao contrário Daquilo que é falado Sobre confirmação Sobre buscar a palavra Sobre Casamento Sobre prosperidade material Ele tá indo totalmente ao contrário Ok? Vamos ouvir aqui Outra pregação do Arquimedes Vamos ouvir aqui Porque se amanhã o senhor tiver que colocar você Como uma empresária Como um empresário O senhor vai te colocar Nós temos várias histórias Glória a Deus Nós estamos ensinando agora por Deus Para milhares de jovens E vamos repetir O que já ensinamos antes Você não sabe qual é o plano de Deus na tua vida Mas entre a nossa mocidade Estarão futuros empresários Juízes Promotores Advogados Já temos bastante Vai ter gente Morando em palácio Vai ter gente morando em palácio, né? Empresários Pessoas ricas Aí os anciãs Eles falam que a congregação Virou um balcão de negócios As pessoas vão buscar prosperidade Dentro da congregação Os anciãs Eles vêm falando Que não tem evangelho Cadê o evangelho aí? Cadê o evangelho Que está sendo pregado aí? Aonde que vocês já ouviram Jesus falar para as pessoas Olha Discípulos meus Doze discípulos aqui No meio de vocês Vai ter Empresários No meio de vocês Vão ter pessoas Que vão morar em palácios Aonde é que Fala para mim Explica para mim Nas escrituras Aonde consta Um trecho Aonde Jesus Cristo Falou Para os doze discípulos E para aquelas mulheres Que andavam junto ali Que eles Haveriam de morar em palácios E seriam grandes empresários Fala para mim Pergunto eu para vocês Aonde está escrito Que Jesus Cristo As pessoas iam buscar Palavra para ele Nele Se poderiam comprar Reformar a casa Viajar Construir Casar Me aponta um trecho Onde uma pessoa Foi buscar a palavra De Jesus Cristo Para poder casar Com uma pessoa Jesus Só confirma Meu casamento Com essa pessoa aqui Jesus Eu posso viajar Jesus Eu posso construir Eu posso reformar Jesus Jesus Eu posso visitar Minha família Que é obrigação minha Mas eu tenho que Buscar a palavra Jesus Eu posso visitar Aquele meu parente Que está ali No leito de morte Mas ele me fez Tanta coisa ruim Eu posso visitar ele Eu posso Jesus Aonde é Mostra para mim Onde é que está escrito Não tem nada escrito Isso foi invenção Dos seus anciães Isso é mentira Isso é farsa Isso é engodo Tá E os anciães agora Estão tentando jogar A culpa em cima de vocês Eles estão tentando Colocar a culpa Em cima de vocês Falando que vocês Que inventaram isso Mas quem inventou isso Foram eles Eles para lotar igreja Para ter o din-din de vocês No cofre deles Para ter cartão corporativo Para irem na Itália Com o dinheiro de vocês Tomarem dos melhores vinhos Eles precisam montar Essa farsa Essa narrativa Para eles terem Filhos Parentes Que tenham empresas Aonde vende instrumento Vende terno e gravata Vende Uma série de bugingangas Para vocês Como colchão magnético Como filtro Filtro de água E outros E até bitcoins Tem Eles precisam montar Essa farsa Para que você Se mantenha como gado Dando dinheiro Para os grandes empresários Esse ancião mais velho Que é o presidente da CCB Ele vendia panela E hoje Ele mora em condomínio fechado E você Anda a pé Indo para a igreja Para poder exaltar o ancião Por isso que você merece ser Chamado De inútil De gado Porque Você defende Os santos anciães Da congregação cristã no Brasil Inclusive Esses anciães Eles Pelos próprios São chamados de anjo No tópico de ensinamento Aqui da congregação cristã no Brasil De 1961 Consta que eles são anjos da igreja 1987 Tópico de ensinamento de 1991 Consta que eles são anjos da igreja E você é apenas um coleteiro Servo Inútil Existem Se a gente tiver Vocês vão Ser